no show do esporte, tem a prova deste ano no autódromo Hermanos Rodrigues, 20ª etapa da temporada. Ao vivaço aqui na tela da Band. Então agora a gente vai ao vivo até lá, já sentiu o clima, entrar no clima da Fórmula 1 com o repórter Felipe Killing. Oi Killing, conta tudo pra gente! Tudo bom, Paloma, Elia? Boas tardes, bom dia aqui, viu? Estou 3 horas a menos do horário de Brasília. Aqui 15 para as 11 em frente aos boxes e ao motorhome da Red Bull. Porque olha, a situação de Checo Pérez, o piloto da casa, não é nada boa. Ele vai largar na 18ª colocação. A situação dele na equipe é muito instável e crescem os rumores de que Pérez talvez nem termine a temporada, quiçá ficar para o ano que vem. E isso, claro, tem toda a movimentação dos pilotos. Se o Pérez sair, está crescendo o rumor aqui que talvez o Colapinto possa assumir a vaga dele. E por quê? Porque a Red Bull tem a visão de piloto, de técnica e o Colapinto tem ido muito bem e de mercado. É um cara extremamente carismático que tem gerado muita atenção aqui no paddock. E falando no paddock, vou mostrar aqui esse que é um dos paddocks mais legais da temporada, viu? Tem aqui tacos. Eu já comi o meu taco ontem, hoje ainda não. Está muito cedo por aqui. O pessoal das equipes vem aqui também bater um rango, filar a boia. Aqui tem um sorvetinho. Você pode ver que é um paddock todo decorado, todo colorido. Principalmente com a temática do Dia dos Mortos, Dia de los Muertos, que é só na semana que vem. Mas é um dos feriados mais famosos e conhecidos aqui do México. Olha o pessoal aqui já se preparando para a corrida de logo mais. Aqui tem uma área em que a turma senta, tem uma TVzinha aqui para acompanhar o que está rolando na pista. Olha o Christian Horner aqui, chefe da Red Bull. Esse aí vai ter a missão de decidir se o Pérez fica ou não. Porque o Pérez é um cara que traz muito dinheiro, sobretudo do Carlos Slim. Mas a Red Bull tem sido uma equipe de um piloto só. Olha aqui, falando da decoração do Dia dos Mortos, olha só que bacana. Tem aqui no paddock do México. Logo mais vai rolar música. E vamos dar mais uma volta aqui, Elia Paloma, para mostrar também as pinturas que rolam por aqui. Todas as exposições de carros antigos. Essa é a McLaren do Senna, de 93. Olha só que bonito aqui, Jandy filmando no detalhe. Mas realmente a situação do Pérez não é boa, porque a Red Bull tem sido uma equipe de um piloto só. E pode ser que perca a segunda posição no Mundial de Construtores, já que porque a Ferrari está indo muito bem. Vem embalada da dobradinha no GP de Austin nos Estados Unidos. O Sainz fez a pole. O Leclerc, em ritmo de corrida, é o mais rápido, apesar de largar em quarto. O Verstappen vai largar em segundo. Então a Red Bull tem realmente isso em mente. O Pérez é um cara que é importante financeiramente, mas também perder o Mundial de Construtores não é nada legal. E a gente vai dar uma volta aqui, só para mostrar a movimentação em frente aos boxes. Oi, Elia. Você está indo muito bem. Respira um pouco aí. Você está indo muito bem. Faz o seguinte. Primeiro, fala para o Jan de voltar para aqueles carros antigos ali. Sabe os quadros ali? O primeiro era do Senna. Então, vamos voltar. Não estamos com pressa. Gostei dessa movimentação. Esse bastidor de Fórmula 1 é muito legal. Gostei, porque o Felipe é o seguinte. Quando a gente se encontrou na Copa, ele estava um pouco mais acima do peso. Ele está fazendo bastante ginástica agora. Agora ele caiu para o peso certo. Agora ele está um sonho. Olha só, carro de 1970. E olha essa Lotus. Fica nessa Lotus. Volta um pouquinho nessa Lotus aqui. Lotus de 1968, Grand Rio. Esse piloto inglês talvez tenha sido um dos mais incríveis pilotos da história da Fórmula 1. Olha essa Lotus. Que coisa impressionante. Ferrari. Olha a Ferrari. Ferrari do Alan Prost de 1990. Ô, Jan, segura nessa Ferrari aí. Está bonitona essa daí, hein? Maravilhosa essa Ferrari. Maravilhosa essa Ferrari. E aí, olha que linda essa Ferrari. Essa Ferrari talvez tenha sido, na minha opinião, uma das mais lindas Ferraris de todos os tempos. Oi, oi, Felipe. Elia, eu estou aqui com o artista que fez essas pinturas. Em espanhol, em inglês, como é que eu prefiro? Qualquer que você goste. Ok, então ele disse em inglês. Então, por que você fez essas cartas aqui? Qual foi a inspiração? Nós temos a Senna, nós temos a Prost, e outras icônicas cartas. É uma boa pergunta. A Senna, o teu cara, é o único que não raste aqui. Mas ele é um ciclo icônico que eu tive que trazer aqui para o meu pequeno show. O resto dos ciclo de caras históricas que vêm aqui no Autódromo Hermano Rodríguez. Então, nós temos a Prost que vêm aqui em 1990, então o Graham Hill, e então o Hermano Rodríguez. Plus, os três pôsteres que vão ser a imagem do ano passado. Então, nós pintamos o Carlos Sainz, o Fernando Alonso, e depois o Seco Pérez. E esse é o ano passado, os pôsteres de 2025 que nós apenas lançamos esta manhã. Bom, ele falou sobre os carros mais tradicionais aqui, falando que o Senna não ganhou aqui, mas é claro, um piloto muito forte do Paddock, falou do Prost e também aqui dos carros que serão as imagens, os pôsteres do ano que vem. Então, esse é um Paddock cheio de ativação, cheio de coisa legal, viu, Leandro? Ô, Filipe, faz o seguinte agora, vai lá para aquela cadeira que você passou, que tinha uns carros sentados lá, a Paloma disse o seguinte, vai lá com o Jandy naquelas cadeiras lá. Vai sobrar para mim agora. A Paloma disse o seguinte, eu estou achando que aquelas cadeiras são meio duras, hein? Eu também achei que eram meio desconfortáveis. Você achou? Senta aí um pouco nessa cadeira, que eu estou achando essa cadeira meio dura, eu não sei quem é o designer. São, são. Você puxa o cabinho aí, ó. Pode sentar, Filipe, você não paga nada para sentar ainda. Se ela vai passar no teste... Ah! Ai, que delícia! E Lia, surpreendentemente, é confortável. É confortável, não? É bom, é bom. A cadeira é boa. Tem o telão aqui que dá para acompanhar os treinos. Não, vocês erraram, não. Surpreendentemente, é boa. E olha só aqui, ó, o pessoal. Esse aqui é um lugar bastante agitado, viu? E você vê sempre o pessoal comendo aqui. Eu confesso que eu já comi um sorvete de dulce de leite, de caramelo, que é uma delícia, comi tacos à vontade também. E esse é um padó que tem o seu valor. E que tem muita música, tem muitos artistas. A gente, inclusive, encontrou o Poatan aqui, que é lutador de MMA, Band Transmit, que é o maior lutador de MMA da atualidade. Vamos passar aqui, Lia, só para mostrar a movimentação em frente à Ferrari. E ali, ó, sobre o dia dos mortos que eu falei, porque a gente está vendo aqui, ó, essas mulheres fantasiadas. Olha elas aqui, ó, tirando fotos. Olha só. Que bacana. Olha só. Olá, perdão. Direto para a televisão do Brasil, que era uma fantasia de quê? Somos Las Catrinas. Las Catrinas? Las Catrinas. Sim, muitas graças. Las Catrinas, olha só. É porque o dia dos mortos... O Felipe, o dia dos mortos. E mais aqui, ó. O dia dos mortos, ao contrário do que acontece no Brasil, quando a gente tem os nossos dias dos mortos, quando a gente tem, obviamente, uma celebração em relação aos nossos antepassados que morreram e tal. E, normalmente, é uma cerimônia mais triste, é uma cerimônia um pouco mais pesada. Lá no México, não. O dia dos mortos no México é uma celebração, é uma grande festa. Por isso você está observando, pô, mas não combina essa alegria toda, não combina esses cartazes todos, não combina essas atrizes aí totalmente caracterizadas como representantes de los muertos, mas no México, essa é uma data muito importante. Cada um com suas tradições, né? E é uma tradição. É uma data muito importante e é de celebração. É uma data de celebração. Foi bem aí, Felipe? Ó, é o seguinte, você está... Estou vendo você aí caminhando. O Felipe deve estar fazendo tratamento facial também, porque a pele melhorou. Eu acho que depois que teve o segundo filho, a esposa teve o segundo filho, o Felipe é papai agora de dois, então ele está se mexendo mais, quer mais conta agora, né, Palomita? Corre atrás de dois, né? Tem que pagar mais conta. Escuta, cara, semana passada você me deu 8,6 de nota e agora você está falando que o Felipe está mais sarado, com a pele melhor. Você está de brincadeira comigo, né? Não, mas... Gatilhos de contra-ataque estão gerando em mim. Gatilhos de contra-ataque, você usando bem os gatilhos de contra-ataque, mas é o seguinte... 8,6 é um brincalhão, cara. O Felipe gloriosamente caminhando vai levar 7,3. 7,3. Em outros tempos foi 5,1, 5,2. Agora vai levar 7,3, não está bom? A cara do Felipe, ele deve ouvir isso, deve falar, cara, esse cara é que é xarope, né? No mínimo. E eu estou gostando de ver, porque eu, há 235 anos atrás, estive no México, exatamente nesse circuito, onde era completamente diferente, obviamente. Onde, na década de 90, Ayrton Senna correu também. Antes, inclusive, era muito perto a prova, naquele momento, era muito perto das provas de Fórmula Indy. Então, a gente tinha o Emerson fazendo Fórmula Indy e tinha Ayrton Senna participando da Fórmula 1. Muito bem, meu caro Felipe, gostamos muito da celebração do Dia de los Muertos aí na Ciudad de México. Depois, você vai ter direito a jantar em Polancos, é o bairro mais chique. Mas eu vou ter que pagar, porque o Felipe não gasta, não tem jeito. Mas olha que lindo, é impressionante a estrutura da Fórmula 1, por onde ela passa pelo mundo, né? O Felipe foi caminhando aí. É impressionante os pequenos detalhes, como eles fazem a parte de cenografia, de decoração. Olha as plantas ali, numa simples, num pilar ali, tudo muito bem decorado. E no Brasil é assim, a semana que vem a gente tem o GP São Paulo, né? Lá em Interlagos, e é impressionante o que eles fazem, como eles transformam o Interlagos para uma estrutura, assim, ultra-glamurosa, né, Elia? Eu acho muito bom. Essa área do padóquio é uma área muito elegante. A gente viu ali máscaras que também fazem parte de algum artista que deve ter participado aí desta celebração. E só para que a gente possa se despedir, ô Felipe, mais um minutinho para você dizer se vai chover ou não aí no México e se está tudo bem. Está feliz aí de estar na Ciudad de México depois de uma temporada, irmão? Elia, eu estou muito feliz, viu? Você falou da minha pele, do meu clima. É a Fórmula 1 que deixa a gente mais bonito. Não tem como não ficar bonito aqui no padóquio. Você perguntou sobre o tempo. Olha só, vou pedir para o Jan de mostrar. Céu nublado por aqui. A previsão não é de chuva, mas olha só o céu encoberto. E é uma honra estar aqui, porque é uma cidade muito vibrante, parece muito com São Paulo. Tem o trânsito caótico, mas tem também as suas belezas, suas peculiaridades. É um autódromo a 2.200 metros acima do nível do mar. Então você tem um ar mais rarefeito, você tem mais desgaste físico e também um desafio técnico para os carros que precisam se adaptar a essa altitude, né? Ter mais abertura para resfriar motor, freios. Mas aqui é um padóquio maravilhoso. Tenho curtido bastante. E eu sempre sigo a dica que um chefe um dia me deu. Se diverte. E aqui a gente sempre se diverte. Olá, como estás? Bem? Para a previsão de curaço. Esse é o nosso estagiário. Quem vai ganhar? Háblas, não háblas? É o estagiário, é o estagiário. Esse é o nosso estagiário que foi passear. Está aí, está aí. Não háblas. Ele está aqui ao contrário do nosso que fala um bocado de estufal. Estagiário na versão arriba. Andiamo, então, Felipe, demita-se e, bom... Qualquer coisa, chama a gente por aqui, né? Se o Hamilton passar por aí, né? Não desespero de causa. Se o Lewis Hamilton estiver passando para fazer um peep room, porque todo mundo antes da corrida tem que passar pelo peep room, você fala assim, ó, queremos só mostrar aqui o Lewis Hamilton no seu traje antes de colocar, obviamente, o macacão. É, será que ele está estiloso hoje lá no México? Só faltava não, né? Ele é estiloso, né? Já faltava não. Ó, a credencial do Felipe, ó, a credencial do Felipe, ó, Fórmula 1 mídia. Fica bonitinha aí, paradinha aí, tá? Estou gostando de ver, ó. Fórmula 1 mídia, Fórmula 1 mídia aí, ó, é isso mesmo, Fórmula 1 mídia. E aí você tem a temporada de 2024 e nós estamos elegantemente mostrando para você um pouco desse bastidor da Fórmula 1, que é muito interessante. E o que é esse vermelhinho aí, Filipe? Isso aí vale ouro. Ah, TV Band. Ah, grid. Exato, a Paloma acho que conhece. Acesso ao grid. Aqui, exato, esse aqui, ó, é o cartão felicidade que eu chamo. Você tem acesso ao grid, livre trânsito, vê os pilotos, vê toda a movimentação do paddock. Os pilotos, eles acabam chegando por aquela porta ali que eu mostrei um pouco antes. Daqui a pouco, talvez, o Hamilton vai pintar por aí, sempre na estica, sempre elegante, mas não está muito feliz, viu? Ontem, me confessou na entrevista que esse carro é muito difícil de entender. Tem sido um ano péssimo em classificação, mas ele pode ficar feliz por uma coisa. O Sainz, que está de saída, disse que a Ferrari, ano que vem, vai brigar pelo título. E o Hamilton, ano que vem, vai ficar ainda mais elegante, vestindo uma...